Um dos maiores arquitetos de Cianorte região está de Casa Nova. O conceituado arquiteto Rodolfo Miyamoto inaugurou em grande estilo o seu novo escritório em Cianorte. Localizado em ponto estratégico, o local está pronto para receber o público. Rodolfo é um dos modernos arquitetos da cidade e trabalha na linha nova da arquitetura. Um exemplo foi o trabalho desenvolvido no quartel do Corpo de Bombeiros da cidade, um prédio prático e moderno. O Rodolfo vem trabalhando conosco no Bombeiro também, nós analisamos o projeto, então nós reconhecemos o serviço dele. Uma também que ele é autor do projeto do Corpo de Bombeiros, então eu também não poderia deixar de prestigiar esse profissional que ele é aqui na nossa cidade e tem trazido grandes colaborações para o crescimento da cidade, na arquitetura, embelezando o nosso município. Hoje o arquiteto trabalha com o que há de mais moderno no mercado, inclusive com profissionais à altura, que garantem sempre um bom serviço. Cianorte está crescendo, graças a Deus, a área de engenharia e arquitetura tem crescido junto. O mercado de trabalho tem para muitos anos, com certeza. Com certeza. Nós que estamos nos formando agora, estamos dentro já de uma área, já dentro de uma empresa muito boa, que é a do Rodolfo. Mas também tem muitas empresas em Cianorte que são muito boas, íntegras e que tem recolhido o povo, tem recolhido esse pessoal que faz engenharia e arquitetura e eles estão aprendendo muito e vão dar muito certo. Aliado aos trabalhos de arquitetura, Rodolfo Miyamoto também faz a decoração de ambientes, uma parceria com o amigo Clodoaldo. Ele se destaca na cidade, como na região, como melhor, né? E hoje está aí, parabéns para o Rodolfo, que a casa está linda, maravilhosa. A parceria sua lá da Boutique com certeza vai rolar também. Ah, com certeza. A Boutique está junto com o Rodolfo e com todos aí que querem crescer, né? Hoje, as grandes obras da cidade passam pelas mãos de Rodolfo Miyamoto, um arquiteto moderno, requintado e progressista. Graças a Deus a gente conseguiu essa conquista. Estamos inaugurando hoje uma casa nova para receber, espera melhorar cada vez mais a nossa estrutura, para receber melhor nossos clientes também, né? A gente, com a graça de Deus, tem nos abençoado aí. E hoje a gente nos proporcionou esse espaço, que a gente pode aumentar a nossa estrutura. Eu acho, acima de tudo, que a gente vem sempre para somar, né? Independente de qualquer coisa, a gente está sempre para somar e fazer sempre o nosso melhor. Bem feito e é isso aí. Para quem quiser conhecer um pouco mais do escritório, dê um pulinho na Avenida Pará, número 83. Lá conheça os trabalhos do nosso amigo Rodolfo Miyamoto.